O que eu queria dizer Eu tinha o meu dia, eu fui O que eu queria dizer O que eu queria dizer E a minha sensação Da que está Queimando a guerra O que eu queria dizer O que eu queria dizer O que eu queria dizer Só que eu queria dizer Eu te amo O que eu queria dizer É o marido do seu lugar E essa saudade Está lá Queimando 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 Será que amanhã tem corrompueiros São fenômeno Para as papas Que vocês são aí da pipoca Tem que ir pra mim O que eu queria dizer O que eu queria dizer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu ia adorar Isso aqui Esse daí Meu Deus Le repito O que eu quero dizer Isso aqui É o que eu queria dizer Música